Quando Deus faz promessas na vida de alguém Antes de cumprir a promessa Primeiro ele precisa estruturar esse alguém Porque alguém pensa que não Mas a promessa de Deus ela é pesada A glória de Deus ela é pesada E se você não tiver estrutura Pra suportar o que Deus disse pra você Ele cumpre e você cai Vou falar de novo Se você não tiver estrutura pra suportar o que Deus disse que faria na tua vida Ele cumpre a promessa e você cai Então o que Deus faz? Ele me pega Ele me pega E te leva até o deserto E lá ele começa a te provar Amizades começam a afastar Algumas portas começam a fechar E você fica doidinho aonde eu vou chegar A doença às vezes pode te alcançar E o fofoqueiro tá dizendo ele vai morrer Mas Jesus me trouxe aqui foi para te dizer Quem falou foi eu e o que eu vou fazer Foi desse jeito que ele fez comigo Com sete anos Deus me batizou Enquanto eu varri a sala da minha casa Desde aí tudo começou Uma promessa na minha vida ele iniciava Alisson Pelo Brasil vou te levar Muitos hinos na tua cabeça eu vou colocar Mas primeiro pelo vale tu tem que passar Não vai adiantar tu reclamar Vem baixinho Do nada o meu pai morreu A minha mãe em depressão profunda entrou Todos meus irmãos desacreditaram E se afastaram da presença do Senhor Eu me lembro muito bem do dia Meu coração sentia agonia Passei a trabalhar 22 horas por dia E uma hora e meia apenas eu dormia Mas ele disse que ia fazer Alguma coisa na minha vida acontecer Mas na situação em que eu estava Infelizmente a minha visão não alcançava Minha mãe estava doente Não conseguia levantar Os irmãos desviados e nem queria retornar Mas Jesus estava dizendo Deixa eu vou cuidar Daqui a pouco a tua vida toda eu vou mudar E em uma madrugada então eu decidi Eu disse assim pra mim Hoje eu não vou dormir Eu vou me ajoelhar E pra te vou gritar Talvez ainda a glória Tu vai me escutar Para o vento Senão eu não aguento Estende a mão e me arranca desse chão Enquanto eu orava o corpo arrepiava E ele bradava a forte do meu coração Vai adorando que eu vou te abençoar Daqui a pouco a tua história vai mudar Levante a cabeça e sai pra guerrear Eu estou contigo E vou te levantar Naquela madrugada Coloquei meu celular para gravar E instantaneamente assim Eu comecei a cantar E logo em seguida Eu parei pra escutar Esse hino lindo que ele veio a me dar Eu preciso de uma criança aqui Um menino Você, divinham Você, divinham Isso, esse, esse Esse tem cara de bagunceiro Vem cá Quem tem filho bagunceiro Levanta a mão assim Posso acalmar teu coração? Quanto mais bagunceiro teu filho for Mais suçado por Deus ele será Eu era o mais bagunceiro da minha casa Tudo que eu pegava Eu quebrava na mão Meu pai olhava pra mim e falava assim Eu não posso confiar em você Porque você tem a mão abençoada Se eu colocar alguma coisa na tua mão Tu quebra E Deus falou assim Não tem problema Tu não tem coragem de colocar nada na mão dele Mas eu já coloquei a minha graça na mão dele Escute O Deus Que a Almadebe serve É tão grande Que a Bíblia diz Que as nuvens dos céus São as poeiras dos seus pés Vou falar outro Pra te dar a oportunidade de adorar mais forte O Deus da Almadebe É tão grande Que a Bíblia diz Que ele chama as estrelas pelo nome E cada uma delas se apresenta no trono dele E diz Presente Jeová Vou falar outro pra glória a Deus Sem mais sorte O Deus da Almadebe É tão grande Que a Bíblia diz Que ele faz concha com uma mão E pega toda a água do oceano O Deus da Almadebe É tão grande Que a Bíblia diz Que Deus Mede as montanhas O peso dela Em balanças Eu gostaria que você imaginasse agora Essa multidão que pra mim é gigantesca Pra Deus Ele olhando lá de cima Ele vê todo mundo aqui Desse tamanho Você e Deus É por isso que a tua família não faliu Porque quem marcha do teu lado é o teu Senhor É por isso que teu casamento não acabou Quem marcha do teu lado é o teu Senhor É por isso que o congresso Deus realizou Porque quem marcha do teu lado é o Senhor O diabo vai te levantar Mas a cara vai quebrar Quem manda nessa igreja Para a alma Aí você conseguiu vencer o pecado Conseguiu vencer as plovações Conseguiu vencer a aflição E conseguiu entrar em Sião Tem um anjo te guardando bem na porta E o nosso Deus está sentado no trono Imagina a cena que vai acontecer Eu quero ver ele fazer isso com você E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Vem! Eu quero abraçar o meu mundo E quando eu subir acima das nuvens O nome de Deus irá me todo Segura! A mesa na Santa Ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresenta Filho! Desse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode avançar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu É teu É teu Receba! 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 Receba aí! Receba aí! Agora! Receba! 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 A paz do Senhor Jesus, povo de Deus Estamos aqui diretamente do pavilhão do Parque da Cidade No 35º Congresso da Almadeb 2018 E pra nós é uma alegria imensa Poder estar com essa dupla abençoada Cheia de Deus, Alisson e Neide Queria que vocês pudessem estar transmitindo O que vocês sentiram em estar ministrando No Congresso da Almadeb 2018 Com esse tema Valores Inegociáveis Que é um tema muito propício Para os dias de hoje Rapaz, valores inegociáveis Nós temos que viver como Daniel, Sadraque e Mezaca Bede Negro viveram Estavam na Babilônia, porém a Babilônia não estava neles Nós temos que entender que nós estamos no mundo Mas nós não somos no mundo A Bíblia diz Vós sois pelegrinos na terra Pelegrinos são viajantes Então você não pode se misturar com as coisas daqui Porque daqui a pouco Jesus vem E nós vamos subir E se você não estiver preparado, você fica Glória a Deus Neide, eu gostaria também que você pudesse estar deixando uma mensagem Para aqueles jovens que ainda não conhecem o Congresso da Almadeb Para eles poderem estar vindo Como é o Congresso Poder estar transmitindo um pouquinho disso para eles Valores Valores têm que ser inegociáveis Porque o que Deus te deu não está à venda O que Deus te deu é unção Permaneça com ela Gente, o Congresso é maravilhoso Quem ainda não veio, ainda tem a noite Vem pra cá Tô rouca, acabou a voz Desabençoe Agora pra deixar com gostinho de quero mais pra vocês Mesmo rouca Eu quero que eles deixem uma palinha pra vocês aí O que tu queres que eu seja pra você Tô passando aqui Pra curar você Faça como uma mulher Do fluxo de sangue Aproveita o momento Tô passando, tô passando Avisa para o canos que eu estou chegando Avisa para o traficante que eu estou entrando Avisa para o fofoqueiro que eu tô trabalhando Avisa para o macumbeiro Tô passando, tô passando, tô passando aqui Valeu Glória a Deus Valores inegociáveis Essa dupla abençoada não negocia os seus valores Ao Madeb também não Deus abençoe Viu